Olá campeões, muito bom dia, vamos acelerar, pois no Band Motores de hoje, um programa super especial, estamos na Expo Inter, uma das principais feiras do agronegócio da América do Sul, mas aqui dentro da Expo Inter são mais de 20 marcas automotivas, o segmento de veículos muito forte e com o pé no acelerador. E são essas novidades que a partir de agora a gente vai mostrar para vocês. E do mundo do automóvel, que a gente fala dos campeões automotivos, na Expo Inter temos os campeões do campo. Pé no acelerador meus campeões, vamos ver essas novidades e atrações neste ambiente do agro e que tem muitos veículos voltados para o agro. Bem meus campeões, agora a gente vai dar uma volta, vamos acelerar a picape BID Shark. Novidade no mercado brasileiro, ainda nem lançado oficialmente aqui no Brasil, só apresentado, mas entender esse conceito de picapes híbridas e plug-in, hein? híbrido e plug-in, a BID Shark, que aqui na Expo Inter, olha, tem movimentado a clientela toda, as pessoas, o stand sempre lotado e fila para entender um pouco desse conceito. Vamos acelerar? Vamos lá? Tem as câmeras, tá? Meus campeões, eu posso ir mudando a câmera aqui, mudo aqui, câmera 360, 3D inclusive, ó, vou entendendo o que tem nas proximidades. Vamos subir o King? Lembrando, tá? Ainda não tem oficialmente qual a versão que vem para o Brasil, mas são duas versões que a BID está homologando, está tentando homologar. Ambas híbridas, tá? Essa aqui que a gente está, até onde eu sei, seria a top de linha, com 480 cv de potência, tá? É um motor 1.5 a combustão, gasolina, um motor elétrico na dianteira e outro motor elétrico na traseira, então são dois motores elétricos mais um a combustão, três motores e tem também a versão, também três motores, mas de 430 cv de potência. Ela tem um 4x4 também, que enfrenta vários tipos de obstáculos. É uma picape com desempenho de carro esportivo, porque faz de 0 a 100 em 5.1 segundos. Faz um off-road, tem caçamba, versatilidade de uso, aqui ó, inclinação, não é das mais coisas altas, mas é para entender realmente a inclinação da picape. E aguarde, né? O segmento agro vai dar uma sacudida aí. Preço ainda indefinido, tá meus campeões? Porque ainda não está homologado, não sabe qual é a versão. Mas dá para se apostar algo em torno de 400 mil reais, talvez um pouco mais, um pouco menos. Olha a câmera aqui ó, um pacote tecnológico super generoso, que para entender mais, tem que acelerar e acelerar forte a picape Shark. Olha aí ó, a gente já acelerou, já damos uma volta na Shark. E aqui está a base da picape híbrida ó, para vocês entenderem esse conceito ó, motor combustão, motor elétrico, baterias, outro motor elétrico, para vocês realmente entenderem como é esse conceito de uma picape híbrida plug-in. Ricardo Cápio, gerente ESA BID. Cápio, expectativa muito forte em cima da chegada da picape híbrida da BID. Exatamente, tudo bom gente? Obrigado aí Brizolim, obrigado a todos. Expectativa melhor possível, né? A gente está no meio de uma Expo Inter aqui, sábado e domingo. Já superamos, eu acho que as nossas expectativas foram quase 200 test drives já realizados no carro. É um carro que tem surpreendido a todos os clientes que saem do test drive. A gente não tem maiores informações ainda da versão que virá para o país, mas eu posso dizer para vocês que vai vender muito. Cápio, e aqui no Expo Inter que o agronegócio é muito forte, o homem do campo também vai querer entender esse conceito híbrido, né? Exatamente, né? A gente tem uma picape aqui que vai atingir um público que já conhece o segmento, já vende outras marcas, o cliente quer se aventurar nesse segmento, né? Com uma picape híbrida, sendo a primeira do país. Eu acho que a gente vai atingir um público que ainda não foi atingido, inclusive com a Shark. Qual é a expectativa de mercado? Eu sei que vocês inicialmente tinham uma projeção de um volume de vendas X, mas vocês já superaram esse volume e o mercado não para de crescer. É por aí o caminho? Exatamente, né? A gente, toda expectativa que a gente tem em projeções, elas são superadas mês a mês, né? A Bedi surpreendendo sempre. A gente está trabalhando hoje com uma expectativa de 7 a 8 mil carros emplacados dentro do mês de agosto, né? Nós da IESA, a gente já está trabalhando aí com números chegando a quase 500 carros por mês de emplacamento, e com novas lojas sendo também abertas. Então, eu acho que esse mercado, com certeza, até o final do ano vai dar novas surpresas em projeção. E na Expo Inter, um dos eventos tradicionais é o setor automotivo presente na Casa Bante. Hoje temos o almoço aqui, 5 Div, Fina Brava RS, e o presidente das entidades que comandam o segmento no Rio Grande do Sul, Jefferson Fersenal. Jefferson, tem se falado muito do ano da retomada e o segmento automotivo também, né? O segmento já retomou, a resposta foi muito rápida. Nós tivemos dois meses excepcionais aí, junho e julho. Agosto vem na mesma batida. E tem até um detalhe interessante pra gente falar, ô Bresolim, de números, tá? Quando a gente vem pra cá, pra Expo Inter, a gente fala nos utilitários, tá? E neste segmento, o Rio Grande do Sul é o quinto estado em vendas, não é o nono como se anuncia. E nós estamos com 4,90% de participação, quando o Rio Grande do Sul normalmente participa com 4% do total das vendas no Brasil. No segmento de utilitários, 4,90%. E aqui, na Expo Inter, é a terra e a venda dos utilitários. O que deve crescer é essa participação do Rio Grande do Sul em função desse evento da Expo Inter. E são quase 20 marcas presentes, né, setor automotivo na Expo Inter, o que mostra o potencial do setor. Nós falávamos aí em 35 concessionárias, porque tem várias marcas que trazem todas as concessionárias. E todo o espaço do setor automotivo, ele está tomado mais uma vez aqui na Expo Inter e com grandes promoções. As montadoras sabem da importância desse evento e trazem pra cá, pra Expo Inter, um momento de crescimento das vendas. E que atende a vários segmentos. Tem híbrido, tem elétrico, tem a combustão, tem picapes. Quer dizer, pra todos os gostos e bolsos, vamos usar a expressão. Isso a gente fala que é o novo normal. Nós temos que nos adaptar, que vamos ter tecnologias diferentes hoje, transitando no mesmo momento de mercado, cada uma com seu espaço, tanto veículos 100% elétricos, quanto veículos híbridos, quanto veículos flex. Agora tem híbrido flex também. Então essas são as novidades do mercado de automóveis aqui no Brasil. E todos convivendo no mesmo momento. Então tem opção pra cada tipo de utilização de automóvel que tu quer dar. Esse crescimento nos últimos meses, você acha que vai se manter até final do ano? Qual é a expectativa de fechamento do ano? Olha, Brizolinho, nós tínhamos no final do ano passado uma estimativa de crescimento na ordem de 10%. Perdemos um mês de maio aqui no Rio Grande do Sul, em função da tragédia que ocorreu. E mesmo assim, até o final de julho, nós já apresentávamos 11% de crescimento. Estamos confiantes, sim, que podemos fechar o ano aí com um crescimento acima de 12% a 13%. 12% aqui no estado do Rio Grande do Sul, que vai ser um ótimo espaço de vendas e crescimento aqui pro nosso estado. É, meus campeões, Expo Inter. Mas o que tem a ver aqui, ó, Cruz Vermelha com Expo Inter? Nós estamos no stand da Ford. E o Baltar, o Antônio Baltar, me tinha dito, nós vamos fazer a maior Expo Inter da história. Mas que relação tem isso, meu campeão Baltar, tudo bem? Exoine, obrigado por estar aqui cobrindo mais um Expo Inter com a Ford. Cara, isso aqui é mais do que um trabalho da Ford de homenagear o povo gaúcho pela fibra, pela resiliência e marcar essa reconstrução dessa região. A Ford, ela tem um braço muito forte, né, com o Ford Philanthropy, que é nosso braço de filantropia pra ajudar comunidades com calamidades como essa que a gente teve no Rio Grande do Sul. Isso vem desde a família Ford lá nos Estados Unidos. E não podia ser diferente, né, a Ford se uniu junto com os nossos concessionários aqui do Rio Grande do Sul, junto com a Cruz Vermelha. Então, esse foi um dos carros que a gente usou, durante todo esse período aqui, exatamente pra gente trabalhar junto com as comunidades. Então, foi um tumulto naquela, em maio, né, a gente precisava ajudar a Cruz Vermelha, não somente aqui na região, a se locomover. A gente não tinha estradas aqui, vocês cobriram tudo isso aqui, a banda cobriu muito bem isso aqui. Mas também em São Paulo, a separar os donativos, levar os donativos mantimentos pro CD da Cruz Vermelha. Então, a Ford participou muito junto isso e, cara, a gente fica muito feliz de estar podendo estar aqui hoje e ver essa Expo Inter abrilhantando, né, essa reconstrução. E, de novo, a Ford presente aqui no Rio Grande do Sul com seus concessionários. E a Ranger, que contribuiu muito pra levar os donativos, que nem você fala, tá contribuindo pra esse momento, digamos, de crescimento, de... Vamos usar um termo também, retomada da Ford, cada vez mais presente, né, porque a Ranger é a picape hoje do momento. Bezuline, você lembra, um ano atrás, a gente lançou a Ranger aqui na Expo Inter, aqui nesse stand, né, na nossa esquina aqui, que marca a Expo Inter. E a gente realmente tá conseguindo ver o que uma plataforma nova consegue fazer pra um produto, né, uma picape 100% nova, duas motorizações, cabine nova. Então, quando você entrega isso pro cliente, realmente o sucesso vem muito mais rápido, né. A Ranger hoje, agora em agosto, é líder no segmento top de linha, que é o principal segmento, né. 50% do que se vende de picape no Brasil é picape top de linha. E agora em agosto, a Ranger está líder aqui no Rio Grande do Sul, exatamente coroando aí a aceitação dos clientes pra nova picape, né. O motor V6 hoje é a grande sensação do mercado, né, e além de tudo isso, né, a gente tem a única picape esportiva do mercado, ou realmente esportiva do mercado, a Raptor, né, a Ranger Raptor, também fazendo um sucesso com toda a sua cota vendida. A gente tá entregando o carro da Raptor agora pra novembro somente, o que mostra aí que a plataforma Ranger tá sendo conceituada pelos clientes como a principal picape do mercado. Vamos chegar até a F-150, você falou que a Ranger foi apresentada aqui no ano passado, e agora esse ano, pra não perder esse timer, vocês estão apresentando a nova F-150? A Expo Inter marca um negócio mágico, que é a gente tá no momento dos grandes lançamentos da Ford. Então a gente tem o prazer aí de estar na Expo Inter lançando o novo modelo, né, o modelo da F-150, picape global da Ford, 47 anos líder de venda nos Estados Unidos, que é o maior mercado de picapes do mundo. E que agora a gente chega aqui com uma novidade muito grande mesmo, tá? Dois catálogos top de linha, então, pra ficar bem fácil pro cliente, mesmo preço, tá? Então, mesmo preço do modelo anterior, com toda a melhoria de tecnologia, R$ 519.990, e com uma grande novidade pro segmento. A gente traz a picape com cinco ônus de garantia, a única picape grande do segmento aqui no Brasil que vai oferecer cinco ônus de garantia. Então esse é mais um lançamento exclusivo aqui na Expo Inter, já temos o carro à venda aqui, então hoje caiu o embargo, hoje a pré-venda tá lançada hoje aqui na Expo Inter, e a gente tem o prazer aqui de estar anunciando em primeira mão aí pra vocês. Isso apoiado sempre por um serviço e por uma rede de concessionários muito forte, que atua junto, no corpo a corpo, junto com cada cliente. E claro, quando você soma tudo isso, uma estratégia bem montada, junto com o concessionário, o cliente reage. E por isso que a Ford vem crescendo ano após ano, desde a reestruturação. A experiência que o cliente tem no dia a dia com o carro dele, é aí que a gente muda o jogo. Então, hoje a gente tem todos os nossos concessionários equipados com veículos test drives, com time de vendas e de pós-vendas pra explicar, porque a barra tá subindo, né? É muita concorrência, e pra gente se diferenciar, o test drive e a experimentação é uma ferramenta fundamental. Verdade, fica a dica do Baltar aí na Expo Inter, faça um test drive, um off-road na pista da Ford aí, que realmente dá pra entender tudo que ela proporciona e algo mais que às vezes até as pessoas não conseguem entender ou imaginar, fazer dimensão do que ela consegue fazer. Não, e o principal, né? Dentro da Ranger hoje, como uma plataforma realmente nova, né? Alguns de nossos competidores estão numa fase de produto agora de reformulação de design do carro. Então, fica nítido, né? A superioridade da Ranger versus os carros da competição. Então, vem testar aqui a picape, que eu tenho certeza que quem quiser comprar uma picape aqui na Expo Inter vai sair com uma Ford Ranger ou com uma F-150. E na Expo Inter tem aqui os grandes campeões. E falar em campeões, Carlos Brits representa a concessionária campeão de vendas no Brasil. Deu essa ligação aí, tudo bem, Brits? Bom trocadilho, né? Ainda mais em época de Expo Inter. É isso aí, Guaibacar, né? Estamos aqui na Expo Inter, no estande da Volkswagen. Negócios acontecendo. A Amarok relançada. Ficou muito bonita. Convido todos que venham conhecer. É um carro que dispensa maiores apresentações, mas vale a pena conhecer porque ela mudou o visual. Está muito bonita. E a Guaibacar, campeã de vendas aqui na Expo Inter também. Pois é, esse título de vocês, vocês, na verdade, vem crescendo o grupo Guaibacar como um todo há algum tempo, né? E agora, pode-se dizer, a cereja do bolo, né? Verdade. Nós tivemos um movimento importante no ano passado. A Guaibacar já é líder do estado há muitos anos, né? Líder consolidada aí em Volkswagen. E aí, em julho, a gente teve um mês extraordinário e fomos a primeira do Brasil em vendas Volkswagen no varejo. Mas a gente nem busca tanto essa liderança, né? Isso é uma consequência aí do nosso dia a dia, do nosso trabalho, né? Das nossas ações comerciais, do nosso atendimento. E tem que ser uma consequência. Mas, claro, que a gente fica bastante orgulhoso. A gente faz questão de divulgar para os nossos clientes para saber, né? Que a gente está sempre fazendo o melhor negócio para os nossos clientes. Além do melhor negócio, a marca como um todo, né? A Volkswagen com produtos cada vez mais renovados, atendendo às necessidades do cliente. A Volkswagen vem muito bem, né? Essa é uma verdade. Ela vem disputando a liderança de mercado já desde o ano passado. Se excluir... Aliás, se pegar só os carros de passeio. A Volkswagen hoje é líder de mercado, né? O Polo é o carro mais vendido do Brasil. A T-Cross é o SUV mais vendido do Brasil. Então, a gente está num momento muito bom. Tem algumas novidades aí em seguida. As novidades sempre ajudam, sempre ajudam bastante. E esperamos aí concluir bem esse ano de 2024 e iniciar ainda melhor 2025. E meus campeões na Expo Inter, olha o ambiente automotivo, pessoal vem, o cliente vem, vê os carros, conhece a tecnologia, aí é atendido pelo pessoal da concessionária. Aqui conosco, o César Kurz, o diretor e as a Volvo. César, ambiente bacana, né? Porque então é um ambiente de uma feira agro, mas olha aqui os elétricos da Volvo marcando presença, e marcando presença forte, né? É isso aí, Bresolim. Ambiente montado para negócios, né? Dentro de uma feira de negócios, não só agro, mas como industrial, como maquinário e tal. E a maior feira a céu aberto da América Latina. Então, não poderíamos estar ausentes disso, né? Com toda a nossa gama de produtos aí da Volvo também presente nesse estande. Pois é, vocês estão com a gama toda aqui. Claro que a mais recente novidade, o EX30, mas vocês conseguem ter todos os modelos, porque aqui vem público de todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Às vezes a pessoa até não tem esse contato meio que muito próximo com a capital e a loja de vocês da capital, porque vocês têm outras lojas, mas esse é o momento, né? Não, exatamente. É bom tu citar isso, Bresolim, porque vem pessoas até de outros estados, né? Mas sim do nosso estado como um todo e como o nosso posicionamento de mercado hoje são somente três lojas no estado, Aqui a gente abrange o estado inteiro e outros estados da federação também, para mostrar o lançamento do EX30 com duas unidades expostas e toda a nossa gama de Volvo aqui. E a negociação, César, é uma negociação especial aqui dentro da Expo Inter? Bresolim, sim. A Volvo nos mandou uma condição específica para a Expo Inter, uma condição ímpar que até agora a gente não tinha visto, para algumas unidades específicas também. Então não é todos os produtos, a gente não pode liberar para tudo, mas sim, tem negociação específica para um volume de gama da Expo Inter. E com a chegada do EX30, vocês também abrem o leque de clientes, né? Porque vocês atingem segmentos diversificados. Com certeza, é um segmento de valor um pouco inferior ao que a gente trabalhava até então, mas um produto com padrão Volvo, né, brasileiro, de qualidade, de segurança, com algumas inovações também de produto, que até então a Volvo não tinha com esse valor acessível. Por exemplo, vamos entrar em preços, vamos dizer assim, a Ex30 ela parte hoje de R$ 229,950. Antes nós tínhamos produto a partir de R$ 350 mil, então a gente tem um reposicionamento da marca, até para o nosso telespectador, para o pessoal que está aqui na feira, vir conhecer o carro e realmente ver o que é um Volvo, mesmo sendo com valor abaixo do que a gente tinha, o que o produto agrega. Muito bem, César Kurz. E a dica é o seguinte, até este domingo, dia 1º de setembro, Expo Inter agitando, vamos usar um termo, né, agitando todo o Rio Grande do Sul nos mais variados segmentos e o setor automotivo, como sempre, com o pé no acelerador. E agora, pé no freio para um breve intervalo comercial, não saia daí, na volta tem as atrações da Chevrolet. Meus campeões, aqui no estande da Chevrolet na Expo Inter, um dos estandes mais visitados. Olha aqui, pensou em picape Chevrolet, olha aqui a nova S10, brutalmente macia, motorzão, turbo diesel, uma renovação no visual, mas muita tecnologia também embarcada na nova picape. Quem vai nos falar mais sobre picape Chevrolet, Juliano Cunha, tudo bem, meu campeão? Tudo bem, tudo bem. Obrigado por estar aqui no estande da Chevrolet, mais um ano. Mais um ano e a gente vem aqui, tem que pedir licença para o pessoal para chegar próximo dos carros. Com certeza, o nosso estande hoje é um dos mais visitados aqui na feira, né, no final de semana passaram mais de 5 mil pessoas aqui. Era muita gente. Ô Juliano, e a gente está vendo aqui, vocês posicionaram, na verdade, as picapes, né, S10, Montana, Silverado, como o segmento picapes é muito um DNA Chevrolet? Sim, a Chevrolet é considerada uma picapeira também, né, nós trabalhamos sempre para atender o nosso agronegócio brasileiro, ou qual é o nosso pilar hoje, o agronegócio, né. Dentro do agronegócio vocês têm esses três segmentos, picape pequena, picape média, picape grande, uma limusine aí, né. Sim, a Montana é para a cidade, né, para aquele cara que tem menos carga, precisa de uma carga mais organizada, a gente utiliza a Montana. A S10, como vocês veem aqui, é um carro para o campo, né, aquele cara que tem que andar no meio da lavoura, pegar bastante barro, usar a tração 4x4, mas nunca esquecendo da conexão, né, da conectividade do carro, no telefone, internet, onstar, e de, por fim, a Silverado, né, que é para um carro mais sofisticado, para o dono da fazenda quando está no pico, né, da carreira. Picape grande, picape de uma tradição gigantesca, e que robustez, picape para os fortes. Com certeza, é um super carro, né, é um carro que não tem obstáculo, ele é, tanto você usa ele na cidade, como você usa no meio rural também, né, é muita potência. Falar em potência, o motor V8, meus campeões, motor V8, câmbio automático de 10 velocidades, ele tem sistema multimídia. Comídia, onstar, onstar, que é o concierge 24 horas para os clientes, ele ajuda, se você é assaltado, ele ajuda a localizar o carro também, é um super opcional que a GM tem aí, diferente de outras marcas. E o requinte interno é requinte de carro premium, né, de luxo, e a tocada, né, vai numa viagem, o carro... É viajar em classe executiva do avião, né, é a mesma coisa, o banco todo, acabamento em couro, e a maciez, como a gente já comentou, né, a suspensão super macia, e o ruído interno também muito pouco. Em todas elas, Juliano, eu sei que vocês têm condições também especiais, aquela negociação específica, né? Sim, aqui para produtor rural e CNPJ, nós temos taxa zero, nós temos descontos mais de 16%, então é só passar aqui na Expo Inter que vai ter um grande desconto. Eu diria imperdível, tá? E querem entender mais sobre esses produtos? Tem até pista de test drive dentro do parque da Expo Inter. É só passar aqui no stand que a gente leva até a pista e lá você vai testar a S10, vai testar a Trailblazer e mais de oito obstáculos. Vem, pode vir. Fica o convite, meus campeões! A gente tá fazendo agora aqui a S10, a Z71, a nova S10, uma pista off-road que a própria Chevrolet criou, construiu. O bacana é que você tem o seletor de tração, 4x2, 4x4 ou 4x4 reduzida. Aqui, ó, vai ajustando, prático, funcional. Ângulo de inclinação de quanto aqui? Aqui a gente vai passar por uma inclinação lateral positiva, né? Mais ou menos 25, 30 graus de inclinação a gente tá aqui agora. O limite dela em segurança é na casa dos 45. Então a gente consegue inclinar mais ainda. Olha, olha o que é. Parece quem olha de fora nas imagens e não vai conseguir, né? Vamos lá. 40, 45 graus. Vamos manter esse giro aqui, ó. Um pouquinho mais. Não precisa mais que isso. Olha só. Vamos subindo, subindo. Parece que não vai, mas a gente enxerga o céu lá. Detalhe, você viu que a gente não derrapou em nenhum momento, né? Muita gente acha que o HDC é freio motor. Então pra ter essa prova definitiva que não é freio motor, nós vamos descer com o caminho neutro. Beleza? Ó, jogou ela aqui no neutro. Boa. Segura o volante bem firme e tira o pé do freio totalmente, de uma vez. Não rela mais o freio. Olha aí, olha o que trabalha, olha o que segura. Dá pra ouvir um pouco do sistema trabalhando. Sim. A gente tá indo pra um pêndulo agora. Perfeito. Alinhou o volante, vai só segurando o freio. E a roda de trás lá tá totalmente no âmbito. Ah, mas dá um metro fora do chão. É. É isso, meus campeões. A volta aqui no Offer Road. Mas vale a pena realmente ir à concessionária e fazer um test drive, conhecer o produto. E na feira do agronegócio, na Expo Inter, é local de lançamentos automotivos. B.I.D., a marca chinesa do momento, apresentando a sua picape híbrida. No stand da B.I.D., mas junto com o grupo Iesa, né, Ambrose. Ambrose e o Peça Neto. Importante, né, essa presença da B.I.D. na Expo Inter. Não tenha dúvida, B.I.D., isso aí a gente, às vezes, vai pra memória pra saber quantos anos faz que nós estamos aqui. E a gente faz uma conta de 2006, por aí, 2007. Mas a presença nossa e a vontade nossa sempre foi muito grande. A gente tinha que tirar alguns entraves porque nós, na verdade, não tínhamos operação na região de Canoas. E as áreas demarcadas, famosas, que tu conhece bem, e alguns, tenho certeza, que te seguem também, conhecem, né. A gente tinha alguns impedimentos, mas a gente foi passando esses entraves e chegamos aqui e conseguimos ir ampliando, ampliando, ampliando. E hoje temos uma área enorme em que a gente procura trabalhar no máximo possível em todos os pontos, né. Assim, fizemos essa pista de test-drive da B.I.D. pra picape, né, que na verdade não é um lançamento, é uma apresentação, porque o lançamento deve ser convidado pra ir agora em setembro ou outubro, né. É uma prévia que a gente conseguiu com a B.I.D. lá, que foi algo que, assim, pra nós foi de grande satisfação, né. Porque nós não imaginávamos que a gente poderia ter lá, né. E quando a gente viu que podia, a gente fez uma pista de test-drive ao lado ali, porque o produto que tu já testaste, o produto é, assim, inimaginável, eu diria, assim, dentro do segmento de motocicleta. Eu andei publicando algumas coisinhas ali e falei, assim, mostrei o chassi, né, o conjunto de chassi e motor, né, que é um híbrido de mais de 900 quilômetros de autonomia, o que desmistifica um pouco a grande autonomia do diesel, não querendo desfazer, mas, enfim, é a tecnologia chegando no campo, né, E chegando pro usuário, que esse sempre é muito importante, faz essa conta. E além do que um carro robusto, né, de espaço interno fantástico, um entre-eixo bacana, um tamanho legal, uma boa caçamba, enfim, um grande produto. Como grupo, né, Ambro, eu vou dizer pra ti que sim, que nós temos em todas as nossas marcas hoje já uma tradição, né, E a gente reúne ali três marcas, quatro marcas dentro daquele espaço ali nosso, que a gente tem uma área de conveniência ali, Temos a BID separada com a sua própria área e depois o test drive, e aí a gente participa também das demais marcas aí, como tu sabe, Renault, Fiat, Jeep, né, aí a gente tá com a rede, com o estado inteiro. Mas sempre muito satisfeitos com a feira, nós temos encontrado a secretária Bete, até mesmo o próprio secretário, E participamos aí de vários eventos com eles, e a gente não deixa de enaltecer, que, claro, problemas temos, né, Não tem a menor dúvida, esse de acesso tem alguma dificuldade, obra aqui na frente, os acessos lá do fundo, Todos eles prejudicados pela enchente, né, mas a recuperação que se deu esse parque, E o novo formato que ele tem hoje, que foi criando algumas áreas novas, de conveniência, áreas de necessidades sanitárias, Foram construídas várias, o governo tá de parabéns, né, o governo tá de parabéns, ter feito, ter proporcionado, O próprio governo do estado participou muito, o cenário tá ali, o governo tá ali naquele pavilhão internacional, Enfim, é uma feira diferente, né, e eu tenho dito que é uma feira de gaúchos, né, Porque o aeroporto pouco, pouco utilizado, embora se possa se utilizar, mas é essencialmente uma feira de gaúchos, E eu também encerro pra dizer que o Expoíntia pra mim é a porteira do Rio Grande, né, O secretário de Cultura gostou da frase e repetiu, mas eu repito há anos, porque eu acho que o estado inteiro, De alguma maneira, passa por aqui, a gente observa muito nos leads de todas as marcas, Como tem gente do interior que vem aqui nesse momento, então, assim, muito feliz, Bom por vocês nos receberem aqui na Band, toda a nossa diretoria da entidade, O Jefferson fazendo um belo trabalho à frente do Cinco Div, e era isso, eu acho. Só pra finalizar, Ambrósio, a B&D vem num momento forte, uma pegada marcando espaço dentro do meu automotivo brasileiro, E o cliente brasileiro entendendo, eu acho, o conceito de veículo híbrido, elétrico, o uso desse carro, Eu acho que isso mostra esse crescimento da B&D, não te parece isso, Ambrósio? Eu acho que, eu acho assim, eu acho que é um momento novo, e a gente falava sobre o sindicato, Me lembrei agora, o sindicato produziu uma cartilha, né, de manutenção, de cuidados com o híbrido, com os elétricos, Mas, eu quero dizer assim, que eu acho que é um dever nosso que faz a distribuição, né, Fazer com que o cliente entenda. Nós temos trabalhado muito com a nossa equipe, em preparação, e pra que eles trabalhem em cima do produto em si, Porque o cliente, às vezes, se sente informado, e quando chega, tu vê que ele não tá tão informado assim, né, O que que é um híbrido? E não é o que que é, tecnicamente, qual a utilização de um híbrido? Qual a utilização de um elétrico? Às vezes as pessoas confundem, eu posso comprar um carro elétrico, e é alguém que viaja muito e viaja a longa distância. Tem que ter um cuidado sobre esse produto, né. Eu quero comprar um híbrido, bom, aí não tem problema nenhum, né, Vai usar o elétrico o tempo todo na cidade, e vai usar o combinado, Eu tava agora, ontem eu abasteci, tô com 1.100 quilômetros de autonomia, né, Abasteci ontem, vim pro parque, voltei, e continuo com 1.100 quilômetros de autonomia. Então, assim, isso é inimaginável, né, às vezes me movimento, vou a uma cidade, vou outra, vou a Passo Fundo, vou a Santa Maria, Quando eu vim, eu tô com o mesmo tanque, né, e com bateria, com carga completa, 70%, 60%. Então, a utilização, a nossa equipe precisa estar preparada pra fazer o entendimento. Agora, o consumidor entendeu, e ele tá querendo, ele tá curioso pra saber. Ele vai, ele quer saber, ele investiga, ele conversa, ele pergunta, né, E cada passo que alguns dão depois que saem, que voltam, eles voltam e compram. É impressionante, é o maior índice de fidelização nesse sentido. Há muitas famílias hoje, nossos clientes, desde que a gente abriu, que a pessoa tem dois, três carros no caso. Tem um híbrido, um elétrico, outro elétrico, de a pouco dois híbridos e um elétrico. Então, assim, isso faz com que, né, eu vou mudar de concepção do segmento automotivo. E tem um negócio que eu já te falei e falo pra todo mundo, que é quem gosta de torque, tenha um carro elétrico. Porque o torque de um carro elétrico ou de um combinado híbrido no elétrico é fantástico, né. Tá equiparado nas grandes motorizações de combustão. Então, faça uma experiência e faça um teste. Meus campeões, e a Expo Inter é cenário pra lançamentos automotivos. Vou tirar o chapéu aqui para o evento da Volkswagen Amarok. Claudio Ravix, meu campeão, tudo bem? Meu campeão, que prazer tê-lo aqui no nosso estande na Expo Inter. Pois é, vocês escolheram justamente a Expo Inter pra mostrar aqui para o Rio Grande do Sul a Nova Amarok. Que chegou ainda mais bruta do que na versão anterior. Muito bacana, né, Brizolim? Você tá trazendo esse carro aqui maravilhoso, a Nova Amarok. Um carro que é um sucesso de mercado há 15 anos. Quando a gente olha a trajetória da Amarok no mundo inteiro, são 740 mil unidades vendidas, fabricadas na Argentina, na fábrica de Pacheco, exportada para 35 países. E no Brasil, uma bicape longeva, de muito sucesso, que tem fãs por todo o Brasil. E a gente traz ela aqui para poder apresentar o novo conceito de design desse carro, suas três novas versões na Expo Inter no Rio Grande do Sul. E que criar uma pista off-road aqui, toda especial, com vários exercícios que ela possa fazer, né? Para quem? Para a Disney! É, Brizolim, pode vir na Expo Inter aqui. Se divertir. A gente tem um estande da Volkswagen. É legal que a Volkswagen é a marca que tem a maior pista de teste, tem um estande próprio aqui de 450 metros na Expo Inter. E tem uma pista de teste própria, para que as pessoas possam testar todas as potencialidades que existem na Nova Amarok. E tem uma sensação de que a Amarok já é conhecida por ser um carro absolutamente fenomenal. A mais potente picape da sua categoria, né? E vai super bem no asfalto. E aqui a gente mostra como essa picape também vai incrivelmente bem, de maneira muito confortável e muito suave, também nas mais agressivas provas de off-road. Mas é porque ela tem um pacote tecnológico que, às vezes, as pessoas não conhecem, não dimensionam, né? De um off-road que não é um simplesinho, não. É um pesado, um raiz, né? Isso que é bacana, né, Brizolim? A gente entende muito de tração e as pessoas se perguntam. A tração mais icônica e mais famosa para andar no off-road na história é a 4 da Audi. É essa tecnologia que vem para dentro na Amarok, com a tração 4Motion. Essa tração 4Motion, ela permite uma distribuição automática dos eixos, da dianteira e traseira, da força nos eixos dianteira e traseira, sem a necessidade de ficar apertando aquele botãozinho do 4x4, né? Ela já tem esse módulo que funciona de maneira automática, de acordo com a necessidade do usuário, na condição tanto on, mas principalmente off-road. Então, isso permite que você tenha um conforto a bordo, seja em condições de estrada, seja em condições de terra agressivas. E, Claudio Ravix, vocês estão aproveitando também a Expo Inter aqui, que finaliza agora no próximo domingo, mas que vocês mostram o conceito de veículos meio que direcionados para o homem do campo, né? Para o trabalho, para a fazenda... A gente traz aqui o trio agro, que são três carros que a gente se dedica prioritariamente para o homem do campo. A Nova Amarok, claro, é o principal deles, é o maior lançamento nosso do ano, mas temos dois carros fenomenais. Um deles é o Polo Robust, é um polo que foi feito, lançado esse ano na Expo Londrina, no Paraná. É um carro que é mais simples do ponto de vista de conteúdos, mas tem uma suspensão elevada no eixo dianteiro, justamente para poder garantir uma performance melhor para o produtor rural e para o homem do campo. Esse carro já representa 5% das vendas de polo no Brasil. E o outro carro, Sabero, 42 anos de mercado, a gente coloca aqui na versão Robust no trio agro, também é uma picape muito robusta, muito forte para o homem do campo também. E a gente entende que esse trio funciona muito bem para poder atender as demandas de qualquer fazendeiro, qualquer homem do campo, qualquer pessoa ligada ao agro. Falar em novidades automotivas, vocês estão preparando aí um pacote de 15, 16 novos produtos, é isso? São 16 novos carros até 2028. Olha só! Um pacote de investimento de 16 bilhões de reais no Brasil, no mesmo período. Já lançamos dois carros dos 16, do T-Cross, que é o SUV mais vendido do Brasil. Lançamos agora a sua versão renovada no mês de maio. A Maroc ainda tem mais 14, entre veículos a combustão flex, híbridos. Grande novidade da Volkswagen, produziremos sim veículos híbridos no Brasil. E importaremos também, nessa coleção de 16 carros, veículos 100% elétricos. Quer dizer, novidades é que não vai faltar na Volkswagen, você vai trabalhar bastante aí, meu Caminho. E você vai estar com a gente, para poder acompanhar os 14 ainda que virão, desses 16 que serão lançados até 2028. Boa, boa. Então, meus campeões, fica a dica. Expo Inter, olha, o setor automotivo muito forte, mas a Volkswagen aqui mostrando e comprovando. O que é legal é mostrar e provar, né? Tem que testar, pessoal. Quem tem dúvida em relação a Maroc, pega o carro, testa e comprova. Eu falo, não tem nenhuma outra experiência melhor para poder conhecer o carro do que o test drive. Quem vem na Expo Inter pode testar o carro por aqui nessa pista. Quem não vier, vai na concessionária, agindo o test drive, testa o carro. Principalmente na parte de terra, na parte off-road, é uma experiência inesquecível. E lembrando que vocês têm condições especiais de negociações, é isso? Exatamente, condições especiais de negociações de lançamento. O carro está saindo agora com bônus de trading de 30 mil reais para pessoas físicas, mais taxa zero, que é muito bacana nesse momento, e uma condição de 15 mil reais de bônus de troca no usado. E para pessoa jurídica, o produtor rural, a gente tem 14% de desconto, mais taxa zero e mais 15 mil reais de desconto na troca por um usado. Maravilha! Obrigado, Claudio Ravrício, que vem especialmente de São Paulo aqui para o Jogando Sul, só para fazer essa apresentação aí. Sucesso sempre, meu campeão. Obrigado, Claudio. E vai ficar no compromisso do ano que vem, na próxima Expo Inter, está de volta. Mas vai ter muito antes, né? Ah, é. Comemos um churrasco rápido aqui hoje, vamos comer com calma depois, com certeza. Está fechado. Continue com a gente, mais Expo Inter aqui no Band Motores. Meus campeões, e na Expo Inter tem modelos para todos os gostos e necessidades. Olha aqui, picape estrada, picape consagradíssima, 25 anos no mercado, líder de vendas no mercado geral do Brasil. Olha aqui, o lançamento da Expo Inter. Fiat Argo Endurance, para trabalho, tá? É uma versão de trabalho. Preço promocional, 79.990 reais. Então, tem automóvel de entrada sim, tem picape. E nós vamos caminhando por aqui, conhecendo os modelos. Olha aqui, ó. Pulse Abarth, quer esportividade? Fiat Pulse, mas aqui estamos no Abarth, ó. Essa versão acelera e acelera forte. Esportividade, desempenho, uma versão mais jovial. Falar em jovial, Fastback, um dos modelos de design mais sedutores no mercado brasileiro. Estamos aqui na versão Abarth também, uma pegada mais forte, mais jovial, mais esportiva. Mas o Fastback é um dos modelos realmente que seduz. Tem um design, design italiano, né, meus campeões? Estamos falando de Fiat. E falar em Fiat, olha a novidade do momento aqui, ó. Titano, para trabalho, para o homem do campo, Fiat. Agora, entrando no segmento das picapes médias, motor 2.2, turbo diesel, 180 cv de potência, tração 4x4 e para trabalho, né? Para fazenda ou para o dia a dia, Fiat e Titano. São as novidades da marca italiana, Fiat, aqui na Expo Inter. Para todos os gostos e todos os bolsos. E o Diego, que é gerente de venda Sinoscar, concessionária tradicionalíssima dentro da marca Chevrolet no Rio Grande do Sul. Então, Diego, Expo Inter sempre é um momento onde as pessoas até esperam para, na Expo Inter, realizar negócios, né? E esse ano se mantém essa tradição? Sim. A Sinoscar, ela, por ser concessionária exclusiva da feira, aqui na Expo Inter, né, Chevrolet, a gente já tem uma carteira de clientes que nos aguarda o ano todo, se prepara para esse momento de vir trocar na Expo Inter, né? Então, a gente sabe da tradição da feira, que é um símbolo do nosso estado. E a Chevrolet, por ser gaúcha, também, produzir seus veículos aqui, acaba tendo esse incentivo junto, né? Então, o pessoal se prepara e vem até a feira para trocar, né, e aproveitar as condições que sempre são as melhores que a gente tem no nosso ano aqui, né? E as negociações são cada vez mais diversificadas, né, Diego? Hoje tem para PCD, CNPJ, com financiamento, sem financiamento, quer dizer, vocês se ajustam segundo a necessidade do cliente, é isso? Isso aí. Sempre foi um foco trabalhar com o produtor rural e o CNPJ na feira, né? Mas hoje, cada vez o público está mais diversificado e a necessidade vai mudando. Antigamente, se tinha as linhas de crédito próprias, o produtor tinha, né? E agora a própria montadora investiu e trouxe linhas sem juros para o produtor rural e para o CNPJ, algo que era difícil de conseguir até pouco tempo atrás, né? E esse ano a gente tem, por exemplo, na Montana, sem juros. Em 24 vezes a gente não paga juros na hora de financiamento. Você falou em Montana, picapes é foco também dentro da marca Chevrolet, né? Tem vários segmentos, Montana, S10 e Silverado, hein? É, a Silverado é um símbolo, né? De picape, né? Quando a gente fala de picape, a gente lembra dessa caminhonete, né? Inclusive, hoje vendemos uma Silverado na feira aqui, mas não tem. O nosso carro-chefe aqui é a S10, né? É um símbolo da Chevrolet no Brasil, né? A gente fala de picape, a gente lembra da famosa gravata, né? Então, o povo gaúcho já sabe da picape, da tradição e aproveita as condições que a gente oferece aqui, né? Meus campeões para o bem-estar e a segurança da sua família, a dica é a blindagem Premium Protective da Chevrolet. É o seu Chevrolet zero quilômetro blindado com garantia de fábrica. É a única blindadora que mantém a garantia do veículo. A blindagem certificada é a única onde o projeto de engenharia da blindagem é feita em parceria com o time de engenharia GM para garantir o máximo de segurança. É possível financiar seu veículo Chevrolet com a blindagem. Blindagem Premium Protection garante on-star premium por 12 meses em qualquer veículo, onde o chassi do carro é cadastrado no sistema on-star. Notificando a emergência da forma correta, por exemplo. O voo de service por 24 meses. Cliente já sai da concessionária com o veículo 100% protegido. Dois anos de garantia porta a porta. Tempo de blindagem de 30 dias após aprovações do exército, sendo o mais rápido do mercado. Blindagem certificada para os modelos Equinox, Nova Montana, S10, Tracker, Trailblazer, Silverado e, muito em breve, Blazer EV. Chevrolet É meus campeões! Os campeões do campo estão aqui, olha só. Daqui, os futuros campeões do campo. E assim termina o nosso Bande Motores de hoje. Mostramos aqui da Expo Inter o tudo que acontece e as novidades, as atrações do segmento automotivo. Carros, SUVs, picapes, tudo aqui no nosso Bande Motores. E vocês querem acompanhar o nosso programa? Faça sua inscrição nos canais do YouTube. Bande Motores e Olá Campeões! E a gente se encontra no próximo fim de semana. Até lá! Tchau! 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 Tchau!